o ha ha ha! Ele fonte o final! nossa que bagunça tem que tirar um pouco de coisa que tá guardado aqui no Nossa, é muita coisa Dia de faxina não é fácil Até que um refresco agora caia bem Mas vamos continuar a limpeza Agora, deixa eu voltar com a limpeza Agora tem que limpar onde há um quartinho lá em cima O que é que tem hoje para brincar? Bicicleta! Uhul! Mas antes... Prontinho! Não deu freio, não! Aham! Aham! Agora a velocidade máxima! Pista Hot Wheels! Uhul! Uau! Minha caixa de pista! Uhul! Olha aí dois carrinhos Hot Wheels! Olha esse carrinho que um amiguinho me deu! Oh, filé! Tem muita pista lá! Vou chamar o papai para me ajudar a montar Papai, papai! 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 Oi, 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 oi! O que foi? Achei bom montar a pista e brincar Onde você achou aquele tanto de pista? Estava ali Aquela caixa branca que estava por cima da mesa? Aham! Olha para você ver, eu estou fazendo faxina e nem sabia! Hum, espera aí! Não custa nada dar uma paradinha! Vamos montar uma pista! Uhul! Yes! Uhul! Tem um tempo que nós não brincamos com esses brinquedos! É isso mesmo, pessoal! Talvez você tenha alguns brinquedinhos guardados Que dá para fazer novas ideias! Agora nós vamos fazer com essas pistas! Tum, 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 tum! Yes! Uhul! Lucas, vamos montar então! Não acredito, Lucas! Olha para você ver! E eu não tinha visto essas pistas! Papai, olha aqui! Carrinho novo que o amiguinho me trouxe! Você está brincando! Esses dois carrinhos aqui foi o que o nosso amiguinho lá da Alemanha mandou? Aham! E eu abri no outro! Esse aqui nunca foi testado em pistas! Aham! Nossa! E esses dois também não! Olha só! Esses dois aqui eu tenho certeza que é de corrida, Lucas! Isso mesmo! Olha para você ver! Ah, essa aí é a tampinha de chegada da Hot Wheels! Aham! Top de linha! Dois vermelhos de corrida! Olha aqui! Na verdade aqui é aquela coisa do lava-chato! Nossa, Lucas! Nós estávamos esquecendo desses brinquedos legais! Aham! Três carrinhos de corrida que correm muito! Nós vamos colocar ele na pista agora! Isso mesmo! Uhul! Vamos começar a montar logo essa pista que eu quero ver! Vamos fazer uma mega pista aqui então! Hum! Olha! Vamos emendar ela mais uma vez! Eu adoro pistas! Cadê? Ai! Ah tá! Vamos emendar aqui! É meio duro! Pelo jeito essa pista vai ficar gigante, tá Lucas? Uhum! Pelo que eu estou vendo aqui, vai ficar enorme! E daqui vai ser a cor ou depois? No final! Esse aqui? Aham! Esse aqui pode ser o primeiro loop! E aqui ó! As pecinhas deles aqui ó! Ah não! Esse aqui é do azul também, olha! Tem que encaixar aqui! Hã? Entendi essa parte! Olha lá! Por causa que ele faz a volta assim, olha! Ah! Tá! Sabia que acontecia isso! Não! Vai dar pra nós montar uma mega pista, Lucas! Uhum! Ó! Essa outra parte assim! Ó! Esse aqui já tem um acionador automático! Na hora que o carrinho bate nele, ele já! Uhul! E já manda o carrinho em alta velocidade! Mas ele já está armado ou não? Ainda não! Ó! Esse aqui também é outro, Lucas! Olha! Ele também manda o carrinho bem longe, ó! Ele aciona e pronto! Mas não vamos colocar todos, não! Vamos colocar dois loops! Esse daqui! Agora vamos montar! Olha o que que apareceu! Uhul! O que, Ui? Será que ele está querendo vir nós montar a pista? Você quer, Gaurinho? Vem cá! Ah! Nem deu ideia pra gente! Ah! Deixa então! Vamos continuar aqui nas pistas! Aqui, Gaurinho! Qual o carrinho que você gosta mais? Você... Ah! Ele não está de brincadeira! Ah! Deixa ele pra lá! Vamos continuar montando a nossa pista! Isso! Ó! Ah, tá! Achei outra mais larga, Lucas! O que é isso? Essa aí de fazer conexão! Ó! Mais uma pra fazer conexão aqui! Como assim fazer de conexão? Conexão aqui, ó! Conectar uma pista na outra, assim, ó! Desta forma! Prontinho! Aqui nós já temos! Ah, tá! O local de arrancada nós temos também! Tá guardadinho! Nossa! Eu nem lembrava mais desse local de largada! Vamos colocar aqui, Lucas! Eu também não! Ó! Nossa! Essa pista vai ficar gigantesca! Dois loops gigantes! Ó, pai! O que eu nem me lembro mais é dessa coisa aqui, ó! Dessa pista, né? Tá vendo? Como tem muitos brinquedos guardados e a gente deixa guardados e esquece deles, por isso que a gente tem que aproveitar os brinquedos que estão guardados! Essa coisa que está aqui é o quê? Essa aí é pra passar outra pista por dentro! Quanto tempo a gente não monta uma, Lucas? É! Olha aqui agora, olha! Agora a conexão pode ser aqui, ó! Ih, ó! Acho que o carrinho vai subir aqui não! Ai, que isso? Que isso, Lucas? Não sei! Hã? Não sei! Não é bicho não, né? Não! Eu não sei! Presta atenção aqui, ó! Na pista! Ouviu? Na pista! Vamos lá! Pega a caixa lá da Hot Wheels pra nós colocar todos os que sobraram dentro dela! Tá! Pra organizar... Ô! Não joga não! Vai, coloca tudo aí dentro! Menos os carrinhos! Tá! Tudo que você puder pôr! Tudo! Ó! Desculpa! Desculpa! Eu enganei! Achei que você era um pedaço de pista! Tá! Vai, pega aí! Coloca aí! As conexão! Não! Os carrinhos não! Os carrinhos nós vamos usar eles, Lucas! Ah, tá! Deixa eu pegar... Ô! Você vai me jogar no chupo! Pera aí! Aqui, ó! Prontinho! Ali duas pistas ali meio perdidas! Prontinho! Pode colocar aqui! Vou mandar o moco! Vai lá! Nossa! Ele passou pra fora aqui, Lucas! Ele é potente! Nó! Será que é por causa desses aerofones aqui que ele voou? Eu acho que sim! Manda outro! Manda outro! Deixa eu ajeitar a pista! Vou tentar esse último! Vai lá! Manda de novo! Ô! Tinha um na frente! Tinha um na pista, senão ia dar certo! Vai lá! Manda outro! Deixa eu ajeitar aqui! Tá! Cadê o preto? O preto? Ah, tá aqui, ó! Manda esse daqui também, ó! Tá! Pode ir lá! Deixa eu ajeitar aqui! Vamos dar os dois? Não! Um por um, ué! Tá! Ele foi até o final, Lucas! Ah, não vou nem esse! Que que é isso? Pera aí! Pode ir! Ele não conseguiu pular aqui porque não tinha força mesmo! Pera aí, deixa eu ajeitar a pista! Vai, Lucas! Pode ir! Pode ir! Nossa, saltou por fora, por aqui, olha! Esses carrinhos aí é potente, hein! Já mandou outro! Ai, aquele vermelhinho que nós sempre quis testar aí na pista! Ah! Manda ele! Nem vi que ele tava aqui! Pera, pera! Deixa eu ajeitar! Pode ir! Ih! Ô, você mandou ele de cabeça pra baixo! Vai lá! Manda de novo! Ele vem de cabeça pra baixo! Vai, mano! Pode ir que a pista tá no jeito! Pera que tá... É assim mesmo, Lucas! É assim mesmo! Ah, ele é meio grande! Não tá certo esse meio! É assim mesmo! Vai, Lucas! Manda logo! Tá! Pode ir! Ih! Será que faltou força ou foi você? Eu não! Manda o Valentines! O Valentines! Esse daqui, vai lá! Tá! De seu jeito, tá? Prontinho! Ah, mas sabe quem era pra eu estar aqui? Qual? O short! Ah, mesmo! O carrinho do George! Isso mesmo! E também aquele carro que sai correndo! Que é igual um foguete que nós mais... O que nós temos que mais corre! Vai, Lucas! Eita, fraco! Eu acho que foi o pretinho mesmo! É esse aqui! Deixa eu! Deixa eu mandar ele agora! Deixa eu! Pera aí! Olha como é que faz! Oh! Era minha vez! Oh! Soltou! Ele bateu lá do outro lado! Não acredito! Esse daqui é o que mais corre mesmo! Pera aí! Deixa eu ajeitar a pista! Manda outro pra ver! Pode ir! Vai! Vai, deixa eu ser! Deixa eu! Oh! Toda hora você vai na minha frente! Agora deixa eu! Agora é eu! Ó! Tirar a perna da pista! Um, dois, três! Oh, não! Lucas, esse daqui é o campeão! Não teve jeito! Esse daqui foi o que venceu! Papai, que bem que a gente não tem uma coisa pra pôr nossos vencedores! Não tem! Ele tá enganado! Porque tudo tem jeito! E esse daqui vai ficar no pódio! O número um! E nós vamos arrumar um lugar top pra ele, sabe na onde? Nenhuma invenção da família Bujiganga! Aguarde já que eu já volto! Uhul! Hum, eu acho que eu vou esperar ali nessa cadeira! Ai, ai! Uau, uma garagem! Hum! Se você não tem uma garagem ou pista Hot Wheels, você pode usar uma dessas daqui que não custa nada! Custou simplesmente papelões achados na rua! Uhul! Você pode pedir a mamãe, ou o papai, ou o titio, ou a vovó, ou o vovô e vocês fazerem uma bem legal! Olha a nossa garagem! Aqui é o lugar dele, Lucas! Ele é o carrinho que ganhou, então ele vai ficar aqui debaixo! O carrinho número um, vencedor! E os outros carrinhos, se quiserem, podem descer, porque já tem um campeão aqui em cima! Ele vai ter que descer o morro! Uhul! Tem que descer sim! Ah! Mais um! Oh! Olha o que eu achei aqui! O quê? Um Hot Rod super legal, olha! Oh! Vamos descer ele também, que ele não correu! Uhul! Eita, bateu até no outro! Uhul! Olha esse aqui, olha! Nossa, olha que carrinho super filé, Lucas! Uhul! E quem é essa cor aqui? Quem gosta dessa cor? Eu! Ah! A cor verde é a preferida do Lucas! E também tem essa daqui, olha! Uhul! Coloca aí na pista pra descer aí, pra ver se ele corre! Uhul! Papai, ficou muito legal! Uhul! Ficou muito boa mesmo essa garagem! Se vocês querem aprender como se faz uma garagem dessa, vai no nosso canal Família Buxiganga e veja passo a passo! Uhul! E é isso aí! Tchau pra vocês e até a próxima! O último a ficar... Junta todos os brinquedos! Tchau! Mas antes, não pode esquecer aquele bonitão da Família Buxiganga! Tchau! Eu não quero chumpar! Tchau! Tchau! Tchau!